Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos abrir a Bia Box Basic, a Bia Box Plus e a Bia Box Supreme com vocês. A nossa edição super especial de 100k aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido agora a fazer parte aqui da lojinha da Bia Winston. Vem muito conteúdo, muito bacana pra você. E vamos abrir as caixinhas? Eu vou abrir por hora, então vamos da Basic, da Plus e pra Supreme. Então vamos lá na Basic, eu vou abrir aqui. Primeiramente, gente, como essa caixa era uma edição especial, a gente fez uma caixa cartonada pra todos os planos, pra que todos os assinantes sintam o que é ser a Bia Box Supreme, que é uma caixinha cartonada maravilhosa. Então isso daqui já foi um item, tá? E essa caixa já é um item. Temos aqui cartela de adesivos em comemoração super especial. O nosso folderzinho falando um pouco sobre a Bia Box. Papel, cartão e essa daqui é a visão. Calma, segura, volta aqui. Pelo amor de Deus que eu não quero hate nesse vídeo, gente. Segura, eu sei que parece que tá vazia, mas é porque... Olha os produtinhos que vieram aqui dentro. Eu já vou falar deles, mas antes a gente vai falar desses outros dois. Foi uma velhinha também. Ah, eu tinha que mandar velhinha, gente. Vela é um item mais caro, mas assim, é em comemoração, sabe? Precisava e precisava ir. E essa velhinha? Falaram pra mim que parece... Nesquik. Nesquik também, mas não é Nesquik. Falaram que era o Balmy do Boticário de moranguinho. Cara, muito, muito, muito igual. Morangue leite, eu acho. Morangue leite? Leite... Gente, uma delicinha. Temos também organizador da Paramonte. Então foi uma caixinha que foram menos itens, mas tipo assim, foram as marcas. Então temos Paramonte aqui também. E aqui nós temos a sacolinha super especial, que foi nada mais ou menos do que duas Pentel. Pentel, Pentais, como é que fala isso? Não sei falar Pentel em plural, acho que não existe. Olha isso. Ah, meu Deus do céu. Meu Jesus. Nossa Senhora. Então, gente, foram duas canetas Energel Pentel. Vocês têm noção disso daqui? Eu prezei muito pela qualidade nessa caixa, então foram duas Energel. Foi essa caneta também, hidrocor metálica, porque eu queria alguma coisa assim, bem festiva. Então foi essa canetinha da atriz. Tivemos também mais duas outras, então foram três cores. A caneta própria da lojinha, só que essa caneta, ela tem cor rosa. Aquela outra que eu divulguei, que viralizou, tinha cor azul. Então essa aqui, pra ser mais especial, é cor rosa. E temos também duas borrachinhas de comemoração da BRW. Então essa daqui é a Bia Box Basic. Lembrando que o pessoal, eles pagaram R$99 e receberam R$115, talvez um pouquinho a mais, hein? Vamos combinar aqui, que eu acho que foi um pouquinho a mais. E temos balinha. Agora nós vamos para a Plus. A Plus também foi uma caixa cartonada e também seguiu com a cartela de adesivos. Folderzinho, papel cartão. E aqui é a visão da Plus. E a Plus, nós temos esses dois itens que vocês já viram na Basic. Ai, tudo aqui escondidinho pra vocês. Temos também... Ai, é que muda um pouco de figura. Por quê? Dois produtos a mais aqui. Que é uma Estabilo Boss. Então foi uma marca de Estabilo que vocês escolheram a cor. E temos também esse lapisinho infinito personalizado da New Pen para a lojinha da Bia Winston. Ai, gente, eu amei. E temos o blister fechado da Energel. Então veio todas essas três cores junto com um bloquinho adesivo grátis pra vocês. Ai, eu amei esse kitzinho. Temos a marmitinha da BRD. Gente, essa marmitinha aqui é a coisinha mais fofa da vida. Olha que bonitinho. Vem o kit completo da marmitinha. E vem já essa marmitinha que eu achei muito bacana. E temos também uma cartela de adesivos da Molin. Então a gente também mandou mais uma cartelinha porque adesivo nunca é demais. Essa bolsinha personalizada que é a coisinha mais linda da vida. Nos tons aqui da caixinha. Ai, gente, sério. Essa caixa tá perfeita. E para fecharmos com chave de ouro, temos aqui a Supreme. A Supreme foi uma caixa diferente. Então ela vem aqui com o botãozinho. E você abre assim. Ela não sai essa tampa. Ela é um pouco diferente do que as outras. E nós temos também a cartela de adesivos. Temos o folder. Gente, deixa eu falar. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, Nicole. Essa Supreme é minha. Então assim, eu não abri ela ainda porque foi a única que sobrou. Nicole falou, Bia, tem que trazer a Supreme pra cá porque não tem mais. Então ela tá um pouquinho bagunçada, tá? Normalmente não é assim que vocês recebem os itens. Mas é que a minha, eu já dei uma bisbilhotada. Tanto é que as minhas canetas estão até abertas aqui, ó. Eu já até abri as minhas canetas porque eu estava realmente usando esse kit. E cara, que caneta ótima. Então assim, o meu já estava até aberto. Pentel. Estabilo. A caneta própria da lojinha e o lápis infinito. Temos também mais um outro item que é essa Energel Liquid Gel Ink. Ela é uma caneta preta, mas ela tem um fundinho bordô. Muito diferente essa caneta, ó. Deixa eu achar aqui onde a gente vai fazer. A gente vai fazer no caderninho. Foi também um caderninho da Dac, ó. Talvez pelo vídeo vocês não consigam ver. Mas ela tem um fundo bordô. Aí tem a outra opção que tem fundo verde e tem outra opção que tem fundo azul. Eu escolhi a fundo bordô pra vocês. Então assim, gente. É uma caneta preta com fundo bordô, tá? Não é assim, bordô, bordô, bordô mesmo. Realmente é só um fundinho. Então foi essa caneta. Foi este daqui que é o caderninho da Dac. Foi post-it, tá? Post-it pra vocês da marca post-it. Foi a marmitinha. Foi também a bolsinha personalizada. Tivemos também paramonte, velhinha. Caraca, gente. Muita coisa. Socorro. Temos também duas cartelinhas de adesivos da Molim. Eu amei as cartelas que vieram pra mim. E temos também o kit completo da Tris Fancy. Que é com canetas metálicas. Sério, olha. Que caixa maravilhosa. Eu amei essa peça. Ai, foi super especial. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito seu like. E corre fazer parte do Clube da Bia em clubedavia.com.br Ou o link vai estar aqui embaixo na descrição. E até a próxima. Tchau!